Oi Paulinha, Oi Carol, bom dia Carol, vamos fazer as unhas Carol, fazendo as unhas, caindo de sono, isso aí, para enfrentar a maratona, muito bem, meu compromisso do dia já foi feito, fiz Lucas cair na pegadinha de 1º de abril, falei que o DJ não ia, ele acordou desesperado, ah, eu tinha que ter filmado essa, cara, mas enfim, o foco continua. Chegamos na casa de vocês. O que que deu ruim? Meu computador, o meu processo é tudo muito fácil, mas não. O que que você fez? Ele não se plantou não? Pare de fumar. Não. Finalmente, estamos indo arrumar a festa. Chegamos. E aí, meu filho, a gente tem que ver com a gente ir. Então vamos, vamos tirar isso tudo daqui, as pessoas vão ficar atrás dessa pilastra, entendeu? Entendi. Pouco aqui. Isso aqui vamos tirar tudo, vamos começar logo, porque isso vai demorar. Vamos, peraí, que eu só vou lá fora. Agora o Lucas vai me emprestar uma roupa, porque eu e o Linda tomei uma das minhas piores decisões de mandar comprida. Vamos arrumar pra mais tarde. E aí, meu filho, a gente tem que ver com a gente ir. Minha unha já foi destruída, né? Nossa. Cheia de coisa de bola. E aí, gente. Não aguentamos mais. Terminamos. O Lucas está mal-humorado, porque ele quer comer. Porque ele só comeu almoço com o ovo. E o que que falta? Mais nada? A gente só precisa dormir pra não chover. Ó, céu. A decoração está bem, vibe crise. É ótimo. Está o nosso adversário mais crise, mas vai ser mais lindo. Pô, vou ficar até a noite sem comer nada. Prontíssima. Meu irmão, meu irmão, me perturbando. Vem novo, garoto. Então vai de cara mesmo. Não, não. Ai, nem sei como eu me arrumei, mas... Cabelo molhado ainda. Está chovendo, gente. Ó. Minha nova apaixonite. De mais tarde, gente. Minha nova apaixonite. 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 Então, a gente vai dar início à cerimonial das deputantes Carol e Lucas. Vamos receber com muito carinho as deputantes Carol e Lucas. Vamos, olha, que lindo. Ah, não, antes da valsa, eu vou chamar, né, que é de praxe, né, a mãe do Lucas pra fazer uma homenagem. Oi! Então, há 27 anos... Gente, eu não... Cadê? Eu errei! Eu errei! Então, vem cá, meu amor, vem cá. Há 27 anos, nasceu essa coisa linda, o meu presente da minha vida. Eu quero te dizer, meu filho, que eu tenho muito orgulho de você, que eu te amo mais do que tudo nessa vida. E que... Você não tem mais nada pra falar, não. É muito amor envolvido, ó. Te amo. Agora eu vou chamar a mãe, a Carol. Peraí, peraí, peraí. Essa mãe não merece um beijo? Merece! Merece! Ai, que emoção! Eu vou dar com você, por exemplo. Exato. Aplausos! Aplausos, gente! Aplausos! 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 Criança que foi muito planejada, entendeu? E que... Entendeu? Eu e seu pai desejamos muito você durante quatro anos, entendeu? Até você aparecer. Você é o amor da nossa vida. Aplausos! 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 Então, DJ, solta uma valsa, porque, né? Precisamos. Lucas, dê o resultado pra dançar, por favor. Aplausos! 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 Agora, Lucas, em pouquinho a chão, convido as pessoas para dançar. Vocês podem continuar dançando. Pode continuar. O que é isso? 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 Bem na frente desse carro aí, à direita Parado Leva-me lá Tchau, tchau Vai levar o coração, viu? Tá, faz um Deus Tchau, valeu, Brando Vamos pra Bagaceiro, então Então vamos pra casa, né?